Música Bem vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês aqui minhas considerações finais de um lançamento de Eudora que eu fiquei devendo aqui para vocês né as meninas já puxaram minha orelha lá que eu acabei esquecendo de trazer esse perfume aqui e o outro que já deve estar no canal que eu também tinha esquecido lançamento Eudora Kiss Me More gente que perfume delicioso o frasquinho eu achei lindo, achei, mas eu fiquei só chateada porque faz pouco tempo que eu consegui completar minha coleção dos Kiss Me e aí tudo quadradinho, agora ficou só esse aqui com o frasquinho bonitinho né e a vontade de comprar tudo assim de novo né eu gosto de deixar assim os frasquinhos iguais né a linha essencial inclusive eu refiz toda a coleção por conta do frasco mas né não é viável fazer isso porque vai ser um gasto a mais né mas loucuras de Daiane bom gente vamos lá falar um pouquinho desse perfume primeiro mostrando para vocês aqui o frasquinho dele ele lembra um pouco gente o frasco daquele importado caríssimo da Dior não lembra o Hypnotic Poison ó que é tipo uma maçãzinha eu achei lindo também remete ali uma cereja não remete? parece, eu achei aqui está o hidratante eu gostei muito do hidratante também gente maravilhoso o cheirinho e vamos falar aqui desse perfume mas antes vou mostrar para vocês aqui a caixinha ó vem com um encartezinho né o cartucho sempre falo encarte é cartucho vem com cartucho de proteção e a caixinha assim mais sem muitos detalhes né só mesmo o degradê aqui vermelho mais escuro assim como o frasco do perfume e aí vamos falar aqui da fragrância o que eu achei né sem render muito aqui o perfume gente está com essa cara nova eu achei lindo remete bem ali uma cereja claro que todos os frascos vão ser dessa forma também mas logo quando eu vi antes mesmo de saber que tinha cereja aqui eu falei gente esse frasco parece uma cereja e tinha cereja aqui mesmo mas não estou falando que fizeram frasco por conta dessa fragrância tá gente pelo amor de Deus então vamos falar aqui o que eu senti cereja? sim eu sinto muita cereja tá gente esse perfume aqui é bem delicioso ele traz um acorde de licor de cereja uma cereja bem cremosa tá esse licor de cereja é bem cremoso ele combina aí jasmin tem também um toque bem potente ali do patchouli tá pra quem não gosta de patchouli o ideal é testar porque na minha pele ficou bem evidente nada que incomode mas pra mim está super de boa né agora pra quem não gosta de patchouli talvez seja ideal aí testar na sua pele tá bom ele tem uma saída bem fresca ele traz até uma sensação como se fosse assim esse licor de cereja gelado sabe um house ali de cereja não tão doce né quanto house eu sinto um doçor no house mas assim aquela sensação de cereja gelada é o que eu sinto aqui nesse perfuminho gente ele tem esse adocicado cremoso que é super confortável equilibrado tem notas também de groselha vermelha que você consegue sentir sabe aquelas groselhas que vendia não sei se vende ainda tá gente mas é porque quando eu era pequena que eu lembro que no mercado tinha aquela garrafa de vidro de groselha o pessoal até usava pra fazer pretinho de carro ali de pneu misturava groselha com álcool esse cheirinho aqui também gente na minha percepção no meu olfato ficou assim bem evidente aquele cheirinho ali da groselha como se fosse a groselha ali da garrafa que eu sentia quando eu era menor então ele vai ter essa groselha tempera e caramelo com toque ali de leite e sândalo esse leite traz um toque lactônico pra fragrância sim ele é bem cremoso ele é bem lactônico o caramelo não deixa ele tão doce tá gente ele fica com adocicado ali mediano tá quando eu vi o lançamento aqui que teria cereja eu pensei que ele ia parecer muito com aquele Kisminal que lançou há pouco tempo mas ele não tem o cheiro da mesma cereja tá lá no Kisminal eu sinto uma cereja doce sabe não tão doce enjoativo mas assim bem mais doce como se fosse uma cereja bem com uma baunilha ali de fundo e esse aqui eu já sinto diferente tá gente eu sinto essa cereja como eu falei com vocês mas assim fresca licorosa tá suave e com essa pegada mais refrescante tá as madeiras aqui são bem delicadas trazem um toque amadeirado ali bem sutil é um perfume simplesmente perfeito eu costumo falar né perfume mais redondinho bem construído bem elaborado é um perfume que não tem nada aqui que eu posso falar nossa isso aqui tá demais isso aqui tá de menos é todo equilibrado gente é maravilhoso eu gostei muito é um perfume que dá pra você usar também super aí nos dias quentes tá porque embora ele tenha sido soro ele tem um frescor como eu falei com vocês e ele é bem versátil né o floral dele é bem elegante é um floral assim é considera um floral como eu vou falar com vocês um floral luminoso tá envolto ali com essas outras notas é um perfume espetacular gente já adianto pra vocês que na minha pele ele não ficou uma bombinha tá gente é assim como por exemplo lá o Kisminal ele tem aquela saída mais bombástica e depois que ele vai ficando mais suave esse aqui ele já sai assim da mesma forma da evolução tá ele não ficou muito forte assim aquele bum tá ele já ficou assim como ele evolui né ele vai evoluindo ali mostrando pra vocês as outras notas mas ele não muda na questão da potência ele já sai da mesma forma que ele continua ali bem linear eu gostei bastante disso tá porque é um perfume que dá pra você usar ali nos dias mais quentes né é versátil como eu falei no dia a dia e enfim é um cheiro delicado moderno e elegante gostei muito eu vou falar pra vocês aqui rapidinho das notas que eu anotei aqui é pirâmide olfativa topo jasmin cravo notas doces e leite isso aqui tá no site tá gente da Eudora notas de coração licor de cereja groselha vermelha e pera notas de fundo caramelo sândalo patchouli e almisca então essas são as notas tá o hidratante aqui deixa eu mostrar pra vocês como que foi a peraí tá saindo não eu não arranquei o rótulo que eu deixo um furo mas parece que não prestou o furo não bem que eu vi que tava saindo pouquinho no dia que eu usei peraí ó bem fluidinho bem fluido mesmo e dá aquele glowzinho na pele glow que eu falo não brilho tá gente aquele toque de pele viçosa hidratada ó e o cheirinho é super suave tá deixa a pele hidratada sequinha mas o cheiro é bem leve tá o cheirinho dele e pra quem quer adquirir produtos Eudora sempre deixo aqui o link pra vocês e pra quem vai comprar aí no site tem cupom de desconto pra primeira compra de 15% tá gente vocês coloquem aí bem-vinda 15 se não der bem-vinda 15 bem-vinda 10 se não der bem-vinda 10 bem-vinda 20 é um desses três bem-vindas aí que vocês vão conseguir tá bom nesse link tá gente que tá aí pra vocês na descrição no box de informação tá certo então é isso meninas e meninos que me acompanham por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado o vídeo foi bem rapidinho né eu acho que tá dando aí 8 minutos bem rapidinho mesmo não me delonguei muito fui mais breve possível no que eu senti nesse lançamento tá bom eu acho que vocês vão curtir muito uma delícia só podia vir mais né 50ml infelizmente mas é isso fiquem todos com Deus até o próximo vídeo semana abençoada pra todos vocês beijo tchau 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 tchau